Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Filosofia Ser e Pensar. Hoje estamos recebendo o professor Roberto Ousani para tratar da República do Platão dentro da série Herminíutica dos Clássicos. O professor Roberto Ousani possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filosofia, e ele é livre docente, tem livre docência pela mesma Universidade. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em História da Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas. Filosofia Antiga, Platão, Aristóteles e Seticismo. É autor também de dois livros importantes, o A Verdade e Acadêmicos e Pirrônicos. Bem, professor, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor, agradecendo de antemão pela sua aceitação ao convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcílio. É um prazer estar aqui com você para conversar um pouco sobre Filosofia, sobre Platão e sobre esse texto tão importante que é a República. Eu fico à sua disposição para tentar responder, na medida da minha capacidade, as perguntas que você propõe. Ok, eu queria iniciar a pergunta com a questão especificamente da sua formação acadêmica. O que foi que levou o professor a escolher o ramo da filosofia como área que o professor pôs especializar? E especialmente no que diz respeito à filosofia antiga? Bom, eu vou tentar reconstituir na medida em que a minha memória não me trai, não é? O que me parece ser, o que eu posso dizer sobre isso é... Eu não tinha muita clareza sobre o que eu queria fazer. Tinha em casa... Meu pai tinha em casa algumas coisas, alguns textos. Eu me lembro que ele tinha vários textos do Bertrand Russell, traduzidos para o português, porque, por alguma razão, nos anos 50, 40 e 50, a editora Globo, do Rio Grande do Sul, traduziu muita coisa do Russell. Sejam os textos mais filosóficos, sejam textos mais de divulgação. Então, ele tinha lá a história da filosofia ocidental, ele tinha o casamento amoral, por que não sou cristão, que são textos, assim, não do Russell filósofo realmente, lógico, filósofo, né? E eu li alguns desses textos, a história da filosofia, alguns capítulos, e ele tinha também algumas enciclopédias, né? E tinha uma coleção, que depois foi reeditada, muitos anos depois, que chamava Biblioteca do Pensamento Vivo, que eram 20 volumes sobre filósofos, né? Então, eu me lembro que tinha Rousseau, tinha Kant, tinha vários autores, né? E nós tínhamos em casa também duas enciclopédias, eu estou falando aí dos anos 70, né? Então, são coisas que hoje você só encontra em Cebo. Tinha a Barça, que era muito vendida nos anos 60 e 70, e tinha a Delta La Russie também, que era bastante conhecida. E meu pai tinha ainda uma enciclopédia, essa é bem mais antiga, chamada Tesouro da Juventude, né? E que eram, assim, obras verbetes de conhecimento geral, né? Então, eu sempre dei uma fuçada nesse material. Então, os verbetes de filósofos da Delta La Russie, essa Biblioteca do Pensamento Vivo, que eram volumes em que alguns escritores escreviam sobre filósofos, né? De apresentação, excerto com alguns textos. Isso aí remonta, olha, isso remonta aos anos 40 e 50 também. Isso tudo meu pai tinha, e eu fiquei fuçando muito esse material, comecei a me interessar, mas nunca tive, num primeiro momento, assim, esse interesse. Nunca demorou para me levar à ideia de que eu queria fazer uma graduação de filosofia, até que, finalmente, depois de fazer cursinho, cheguei a prestar vestibular para comunicação, mas, enfim, acabei prestando para filosofia, e aí eu entrei na Universidade de São Paulo em 1980, na minha graduação. Fiquei até 1985 na graduação, e aí fico pós-graduação, né? E segui o caminho, consegui ser contratado como professor do departamento, e, na minha graduação, eu tive oportunidade de estudar vários autores de várias épocas, mas sempre teve Platão, sempre foi Platão um autor que me interessou, e, curiosamente, a República, que, por coincidência, é o diálogo que você me propõe, que a gente converse um pouco aqui, que foi um diálogo, talvez tenha sido o único texto que, na minha graduação, eu tenha relido, porque, na graduação, você sabe, a gente passa, durante um semestre, você faz, assim, duas, três, quatro disciplinas diferentes, então você vai lendo autores muito variados, né? Então eu li, na minha graduação, vários autores que me despertaram interesse, mas Platão e, sobretudo, A República foi um texto em que eu lia por conta própria, sem que fosse uma obrigação de aula, obrigação dos programas e das disciplinas, e eu sempre tive muita simpatia pela República e pelos diálogos de Platão por conta do conteúdo filosófico e, ao mesmo tempo, por causa do encanto literário de alguns desses diálogos, que são realmente, além de profundos, do ponto de vista filosófico, são dotados de um valor literário muito, muito, assim, atraente, né? E aí, quando eu terminei a graduação, meu interesse inicial era fazer uma pós-graduação sobre Platão, mas eu acabei enveredando por um outro caminho, por sugestão do meu orientador, Oswaldo Porchat, e acabei trabalhando no meu mestrado, no meu doutorado com o ceticismo grego, que eu queria estudar a filosofia grega, e ele me propôs que eu estudasse, então, cesto empírico, e depois, no mestrado, e depois, no doutorado, eu fui estudar os acadêmicos de Cícero. Mas o interesse por Platão permaneceu paralelamente, e depois eu me dediquei com um pouco mais de sistematicidade ao estudo de alguns diálogos, principalmente república. Certo. Professor, quando a gente tem em mente estudar uma obra específica da filosofia, a gente precisa ter alguns cuidados. Um deles é ter noção de quem é o autor, ter noção do contexto histórico no qual emergiu essa obra, para que a gente não faça uma leitura sem ter noção desses aspectos que são fundamentais e que explicam, de alguma forma, ou trazem todo um conteúdo histórico para a gente poder compreender a obra e, a partir daí, fazer a interpretação do texto em si. Eu gostaria que, se possível, o professor trouxesse para nós o esclarecimento exatamente dessa questão. Quem foi o Platão? E qual foi esse contexto imediato no qual surgiu a República de Platão? Porque há na Carta Sétima, a conhecida Carta Sétima do Platão, que é uma espécie de autobiografia intelectual, onde ele faz uma espécie de esclarecimento das razões que levaram ele a escrever, compor essa obra, e que torna, claro, as razões, os motivos. Nessa carta, ele chega a fazer noção a uma espécie de desilusão que ele teve com a política, dado a questão da corrupção. Que experiência foi essa que o Platão, autor dessa obra, teve e serviu, digamos assim, de motivação para a escrita dessa obra? Em primeiro lugar, é importante apenas pontuar que essa Carta Sétima, como, na verdade, todas essas cartas, pouco mais de dez cartas que são atribuídas a Platão, são objeto de dúvida quanto à sua autenticidade. Existe uma discussão longa, sobretudo sobre essa Sétima Carta, que é a carta mais interessante, mais rica, não só do ponto de vista biográfico, mas porque ela contém o que se chama de digressão filosófica. Nessa carta, que é uma carta relativamente longa, o autor, que pode ser Platão, fala um pouco sobre a sua filosofia. E ali tem algumas afirmações filosoficamente interessantes, mas que nem todos os intérpretes consideram como sendo fiéis aos diálogos. Então, existe uma certa controvérsia sobre se foi Platão realmente que a escreveu. No entanto, a parte biográfica da carta não há muito motivo para que nós tenhamos suspeitas sobre o seu teor. Bom, o que a gente sabe sobre Platão é que ele foi um ateniense de origem abastada, ele tem a sua família do lado da mãe que remonta a solo. Então, ele tem provavelmente uma educação esmerada. Ele faz parte, portanto, de um grupo de jovens atenienses. Platão nasce em 428 ou 427, antes de Cristo. Portanto, ele é um jovem ateniense que começa a sua educação e começa a tomar contato com a rica cultura da época no final do século V. Aí é preciso lembrar que o século V da ateniense antes de Cristo é chamado de século de ouro e de século de Péricles. Sobretudo, a segunda metade do século V ateniense é o período de maior efervescência cultural. Ali você encontra os grandes poetas trágicos, Esquilo, que começa provavelmente a escrever tragédias na primeira metade do século, Sófocles e depois Eurípides, Aristófanes, o comediógrafo, Tucídides, o historiador, os grandes sofistas, como Protágoras, Gorgias. Então, é um momento de grande efervescência cultural. E Platão é, então, um jovem que é educado nesse ambiente onde a poesia, a retórica, a historiografia, a heródoto também, que já é um pouco mais antigo, estão ali florescendo. E, ao mesmo tempo, evidentemente, como todo jovem ateniense de boa educação, muito treinado nos poemas de Homero, nos dois grandes poemas homéricos, que são a base da educação ainda nesse período. Então, Platão é um jovem que tem acesso ao que há de melhor na produção cultural ateniense da época. Tudo indica... Existem boas razões para imaginar, sobretudo por causa do Diógenes Laércio, que Platão inicia sua trajetória com aspirações poéticas, podendo ser um poeta. E a gente vê nos diálogos que ele, de fato, tinha um talento literário negado. Mas alguma coisa acontece com ele que faz com que ele, de algum modo, se decepcione e procure um novo caminho. E isso certamente tem a ver com o estado de coisas que se encontra no mundo grego, sobretudo Atenas, na Guerra do Peloponneso. Quer dizer, Platão nasceu em 428, a Guerra do Peloponneso, como você deve saber, é uma espécie de guerra civil. Os gregos tiveram uma guerra muito intensa chamada as Guerras Médicas contra os Persas, que aconteceram algumas décadas antes. Essas guerras contra os Persas deram a Atenas um grande poderio marítimo. Atenas, portanto, era uma cidade que, no seio do mundo grego, entre as outras cidades gregas, adquiriu grande força nós podemos falar até de uma espécie de imperialismo, entre aspas, o que despertou grande resistência, sobretudo de Esparta, que é uma outra cidade muito importante do mundo grego, uma cidade também com grande tradição bélica. E aí se formaram, então, dois grandes polos, a chamada Liga do Peloponneso e a Conferência de Delos, que são respectivamente associadas a espartanos e gregos. Então, a guerra do Peloponneso é basicamente uma guerra entre duas grandes conjunções de cidades-estado do mundo grego, de um lado dominada por Atenas, de outro por Esparta. Essa guerra durou quase 30 anos, terminou com a vitória espartana e com, digamos, uma certa decadência política de Atenas. E Platão, ele cresce e se torna um homem, um homem maduro, um jovem adulto, nesse contexto. E, a julgar pelo que a gente lê nessas passagens da Sétima Carta, Platão faz referência à guerra e ele parece entender que a guerra produziu não apenas uma decadência política de Atenas, mas o que soa para ele como uma grande decadência moral. Se a gente lê a história da Guerra do Peloponésio de Tucídides, que é escrita no final do século, no final do século V, Tucídides é uns cerca de 20 anos mais velho que Platão, percebe-se claramente que uma das análises feitas pelo historiador, grande historiador Tucídides, é a respeito do clima de decadência moral que toma conta de Atenas. É preciso lembrar que no decorrer da guerra também Atenas é assolada por uma peste. Nós estamos vendo hoje o que é que uma peste faz com as pessoas. Nós estamos vivendo uma situação que não é tão diferente, talvez até pior, porque é uma pandemia, mas que mostra como a ameaça de perder a vida, de perder os bens, mexe com a cabeça dos indivíduos e faz com que se crie uma espécie de clima de salvo de quem puder, de cada um por si. A flora da natureza humana é algo um pouco assustador. Imagine isso num contexto político. E aí tem para Platão essa decadência. Platão é, de certa maneira, um conservador em matéria de moral e de política. A república parece claramente indicar essa direção. Para ele, então, ele associa intensamente essa decadência moral e política ao fato de que Atenas foi, isso é um outro extraordinário é uma outra invenção extraordinária da Grécia do período, Atenas era uma democracia. Com suas peculiaridades, uma democracia direta, não representativa, com assembleias públicas, não é? E Platão parece ter associado a decadência política e moral de Atenas e do mundo grego de modo geral ao fato de que a democracia teria teria tido uma parcela de responsabilidade por essa decadência. E nesse texto da sétima carta, ele considera que o golpe de misericórdia dessa decadência é a condenação de Sócrates. Ele chega a dizer nessa carta que a condenação de Sócrates, que é chamada ali por ele de o mais sábio dos atenienses da época, funciona como uma espécie de golpe final na sua decepção e, portanto, na sua desistência de adentrar a vida pública. Porque Platão, pela sua origem e pela sua capacidade, seria naturalmente um político. Os atenienses da época, sobretudo aqueles que tinham condições de adquirir uma boa educação, pensavam sempre em ingressar na vida pública. A vida pública era uma espécie de consequência natural para muitos desses jovens atenienses do processo educativo. Platão foi, como todos os seus contemporâneos, num primeiro momento, um entusiasta da vida política. Mas, segundo essa carta, ele se decepcionou profundamente com o estado de coisas de Atenas, com a defensa moral na guerra, com as lutas, porque quando os atenienses perdem a guerra em 404, os espartanos introduzem um governo, inicialmente uma tirania chamada tirania dos 30, que inclui inclusive parentes de Platão, que é o nome de um dos diálogos, é tio de Platão, Carme, de escritas, que são todos conhecidos e familiares de Platão e que fazem parte de um governo, uma espécie de um governo de pró-esparto e que promove uma perseguição a vários políticos. Então, é instalada em Atenas uma espécie de regime de terror. Tudo isso contribui para a decepção política de Platão. ele diz nessa carta, muito tão convencido de que somente a filosofia poderia fornecer uma solução para o problema e aí ele formula, se essa carta for autêntica, isso é muito importante, ele formula a tese central daquilo que se encontra na República e a ideia de que essa ação da cidade só poderá ser consequência de um governo do filósofo ou o filósofo ou o governante se torna filósofo. E aí, então, nós temos a ideia central que vai atravessar todo esse grande diálogo que é a República. Isso. No caso, há um debate em alguns estudiosos de Platão, especificamente dessa obra, a República, eles fazem algumas considerações chegando a dizer que a República teria, por assim dizer, um caráter satírico ou hiperbólico. E, portanto, ao ler essa obra seria preciso dar um desconto porque ele está fazendo uma espécie de sátira dado as condições políticas dentro daquele momento e que a gente não pode levar, digamos assim, ao pé da letra. O que o professor pensa dessa consideração? Eu não sei se eu sou capaz de falar com muita propriedade sobre essas leituras. Eu sei que existe uma leitura que teve muita influência que é a chamada leitura irônica que foi proposta por Léo Strauss que foi um grande estudioso de Platão cientista político radicado nos Estados Unidos e ele propõe o que ele chama de uma leitura irônica. Eu preciso entender bem o que significa a ideia de ironia e tudo. Eu tenho a impressão embora eu não tenha uma posição formada sobre isso que leituras que seguem esse caminho falar de uma construção hiperbólica satírica até irônica são produzidas em virtude do impacto que algumas teses da república produzem nós leitores da nossa época. De fato a tese central do protagonismo e algumas teses associadas à tese central são até chocantes são até de difícil aceitação e eu acho que esse impacto esse choque inicial de algumas dessas teses conduziram alguns intérpretes a tentar produzir uma leitura digamos assim que amenizasse a intensidade dessas teses e permitisse digamos uma leitura mais generosa diálogo que não não me atrai particularmente uma leitura que tentasse digamos assim colocar panos quentes em algumas teses uma coisa que é inegável porque isso está lá no final do livro 9 da república o livro 9 da república pode ter sido num primeiro momento o livro final da república porque o livro 10 da república pelo seu teor ele pode ter sido algo que Platão planejou mais tarde e que ele talvez ele tenha inicial no livro 9 o livro 9 termina usando uma expressão muito importante Sócrates depois que está totalmente construída a cidade justa ele se refere a ela como um modelo celeste como um modelo céu ele usa o termo paradigma que significa modelo exemplo e ele usa a expressão no céu que deve provavelmente ser ascendida no sentido de um modelo ideal de alguma coisa que não pode ser totalmente implantada os livros 8 e 9 mostram que uma cidade que essa cidade implantada ela vai se corromper inevitavelmente o que mostra que Platão está claramente consciente de que ele está ali propondo algo que é paradigmático mas que plantado está sujeito de percalços isso é um ponto importante alguns então vão usar a expressão utopia para falar da república de Platão a república de Platão perdão seria provavelmente o primeiro exemplar do que se chama de utopia política depois nós vamos encontrar outras utopias políticas e que deveriam então ser lidas pela chave da utopia isso é perfeitamente razoável e o próprio Platão parece indicar que essa cidade que acaba de ser construída em discurso não é totalmente factível nós sabemos pela sétima carta também quando Platão na república ele diz que a solução para a situação das cidades ocorrerá ou quando os filósofos governarem ou quando os governantes filosofarem e claro que filósofo tem um significado muito preciso é aquilo que Platão está chamando de filosofia está elaborando no diálogo como sendo de filosofia ele não está falando do filósofo aquele que é professor de filosofia na universidade evidentemente ele está falando de um indivíduo que foi educado naquilo que segundo ele é a maneira de alcançar uma verdade absoluta e quem alcança essa verdade deve governar a gente sabe que ele tentou aparentemente na 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 Sicília educar o governante Dioniso ele teria ele teria tentado então tornar efetiva a ideia de o filósofo governante educando na filosofia um determinado governante real chamado Dioniso lá na na Sicília mas até que ponto ele até que ponto realmente entender que é possível tornar real aquela cidade acho que não sei como obter uma resposta objetiva para isso agora eu acho que essas leituras que tentam mostrar um aspecto satírico eu acho perfeitamente razoável por exemplo como alguns intérpretes observam lembrar que quando Platão fala das mulheres da presença das mulheres como possíveis governantes ele está dialogando com a comédia Assembleia de Mulheres de Aristófanes é muito provável que Platão tenha isso em mente daí não se segue que nós devemos fazer uma leitura satírica dessa tese das mulheres como possíveis governantes então eu teria cuidado eu acho que essas essas leituras elas podem ser tentativas de último recurso para tornar mais palatáveis certas teses da república que são de fato teses bastante bastante surpreendentes e até chocantes o professor fez alusão à questão literária ao apuro literário que se encontra nas obras de Platão e que realmente chama a atenção dá um prazer a vontade de ler atua com mais facilidade a leitura e você assimila o conteúdo de uma forma que lendo um texto dispositivo duro você não consegue ter a mesma função mas assim há uma questão que se põe que tem a ver com a relação diálogo método porque Platão escolheu um diálogo né pra digamos refletir filosóficamente e especial nessa obra o Victor Von Schmitt na obra os diálogos de Platão diz que através dos estudos dos diálogos platônicos seria possível se identificar os diferentes modos de investigação e disposição ligados a procedimentos dialéticos em Platão podemos afirmar e aí a pergunta podemos afirmar que em Platão há um uso do diálogo não necessariamente então não exclusivamente como um estilo literário apenas mas como parte do seu método filosófico olha esse é uma é um tema extremamente importante para pensar para compreender o que Platão está pretendendo nos seus diálogos acho que a primeira coisa que é preciso lembrar é que Platão não foi o único a escrever diálogos e que provavelmente os diálogos que Platão escreve fazem parte daquilo que depois nós passamos a chamar de gênero haveria então um gênero e esse gênero ele pode ser descrito com a expressão que Aristóteles usou na poética quando ele falou dos logois socraticoi dos discursos dos escritos socráticos por quê? porque como nós sabemos Sócrates não escreveu nada mas Sócrates a julgar pelo que nós encontramos em Platão em outros poucos autores socráticos que nos chegaram Sócrates dialogava oralmente a filosofia socrática era uma atividade oral e essa atividade oral se dava por meio do interrogar e de interrogar de novo a partir das respostas dadas pelos interlocutores então aqueles diálogos que Platão escreveu que passaram a ser chamados de diálogos socráticos que são aporéticos são diálogos sem solução seriam fortemente inspirados nessa experiência viva do seu mestre Sócrates que teria então entendido que a missão do filósofo é educar transformar o interlocutor por meio do processo da interrogação certamente Platão começa a sua trajetória como escritor como filósofo inspirado por isso como vários outros socráticos existem muitos socráticos a gente tem vários nomes de socráticos Euclides de Mégara Fedon de Elis Esquines Critóbulo vários autores cujos textos se perderam ou então sobraram apenas fragmentos que seguiram a mesma trilha e todos eles tiveram uma grande influência da figura de Sócrates Platão é um deles Xenofront é outro e o que Platão fez na sua obra num primeiro momento pelo menos é exercitar algo que a gente pode chamar de um método filosófico socrático que envolve o exercício da interrogação e que entende que a filosofia é um processo de perguntar e responder no caso de Sócrates é um processo oral no caso de Platão isso se torna uma espécie de oralidade escrita o diálogo escrito tem essa peculiaridade ele na escrita estabelece algo que é oral perguntar e responder ele põe na escrita algo que originalmente é oral uma conversa assim como você está me perguntando eu estou te respondendo aqui os diálogos de Platão põe em escrito uma atividade que na origem é viva acontece num determinado tempo num determinado momento entre duas pessoas os diálogos que Platão escreve quase todos eles tem Sócrates como o interrogador e algum ou alguns interlocutores então antes de mais nada a presença da forma dialogada na obra platônica se deve ao digamos a grande influência que Platão sofre da frequentação do socratismo se você vai lendo os diálogos de Platão você percebe que a forma dialogada permanece o tempo todo mas ela vai começando a servir a propósitos que já parecem ser diferentes daqueles que se encontravam ali naqueles pequenos diálogos de interrogação quando Sócrates interroga alguém que que tem uma pretensão de saber como sofistas como ípias como protágoras ou sacerdotes como eutifron ou às vezes jovens como cármedes como lises e os diálogos começam a estabelecer uma espécie de comunidade acordo de Sócrates com os interlocutores no sentido de fazer uma investigação conjunta a respeito da verdade então o diálogo ele ele não é mais uma espécie de confronto entre Sócrates que diz que não sabe nada que pergunta e um interlocutor que diz que sabe mas que não consegue responder adequadamente a Sócrates o diálogo deixa de ser esse confronto e passa a ser uma investigação conjunta a república por exemplo é um diálogo onde Sócrates está dialogando com basicamente com dois jovens Glauco e Adimanto que não por acaso são meio irmãos de Platão são indivíduos que existiram e que eram meio irmãos a partir do segundo livro sendo que no primeiro livro o diálogo era com o Trasímaco que era um sofista e aí sim você tinha um confronto então a república ela expressa bem duas atitudes diferentes duas maneiras diferentes de encarar a presença da forma dialogada no primeiro livro contra o Trasímaco que é um interlocutor hostil de alguma forma o diálogo não funciona existe uma refutação de Trasímaco o que a justiça acaba não vingando a partir do segundo livro quando os dois jovens Glauco e Adimanto além de outros presentes em relação de vamos dizer de empatia ou até de amizade com Sócrates o diálogo vira uma espécie de investigação em busca da verdade que é agora um objetivo compartilhado e aí então o diálogo pode ser visto como um método de investigação da verdade dentro desta investigação da verdade os interlocutores Sócrates e seus interlocutores vão descobrir que o filósofo que é aquele que pode ter conhecimento da verdade e que essa verdade última são as formas ele tem acesso a essa verdade por meio de algo que é chamado ali de dialética e aí é muito importante Marcílio que a gente lembre que diálogo e dialética são duas ideias as duas palavras são palavras cognatas em primeiro lugar nos dois casos você está por meio do logos existendo alguma coisa e que a dialética em última análise é um caminho a palavra método é associada à ideia de seguir um caminho um caminho que conduz por meio de perguntas e respostas a uma verdade então a ideia de diálogo no significado de um procedimento intelectual ela remonta às origens socráticas de plantão e é de algum modo refinada reformulada e até ressignificada de modo que ela se torna no interior dos diálogos um processo de investigação conjunta e também se chegar a verdades que passam o âmbito da experiência mais comum em diálogos considerados de Felice de Platão nós vamos encontrar uma outra ideia ela aparece em duas afirmações feitas no sofista e no teteto e que são duas maneiras realmente diferentes de dizer a mesma coisa Platão vai dizer que o próprio pensamento é um diálogo da alma consigo mesma e aí eu acho que a ideia do diálogo ganha sua expressão mais como é que eu posso dizer mais como nós pensamos nada mais é do que um processo no qual a alma pergunta a si mesma e responde a si mesma então a forma dialogada se nós pudermos usar o termo forma ela remonta ela envolve num primeiro momento a um gênero escrito depois ela se transforma em modo de investigação num modo de investigação que nos leva a uma verdade e isso tudo por quê? porque o pensamento do homem nada mais é do que um processo interno do diálogo do perguntar e do responder né então a ideia de diálogo ela de certa maneira atravessa toda a obra platônica e aí a gente poderia até dizer o seguinte se o diálogo enquanto um método dialético de descoberta da verdade é eficaz é porque a própria realidade ela se deixa apreender dialeticamente a própria realidade se deixa apreender por meio desse método dialogado e dialético então veja como a ideia original do diálogo socrático de Sócrates procedia filosoficamente por meio da pergunta e da resposta vai render a Platão um instrumento para produzir uma visão já bem mais sofisticada a respeito do papel do diálogo e da dialética então de fato a dialética e o diálogo atravessam todo o pensamento platônico apesar das suas diferenças de fases diferentes que a gente pode imaginar se inscrever se inscrever a gente pode a gente pode se inscrever se inscrever a gente pode